Você está desempregado e doente e não pode pedir auxílio-doença? Quem falou isso para você? Vem comigo que eu vou te mostrar algumas alternativas para você pedir o seu auxílio-doença. Antes de mais nada, você precisa saber o que é período de graça. Período de graça é aquele período que você não pagou o NSS e assim mesmo tem direito a ele. A princípio, o primeiro que eu vou te falar é que você tem, depois de demitido, você tem um ano sem pagar nada para o NSS e ele vai garantir para você todos os benefícios do NSS. Todos, sem exceção. Se assim mesmo, depois de você ter procurado emprego, você não conseguiu arrumar emprego, você tem mais um ano. Então já estamos indo para dois anos que o NSS vai bancar você esses dois anos com todos os benefícios do NSS. E se por acaso você não arrumou emprego no terceiro ano, mas você trabalhou dez anos sem perder a qualidade de segurado, ou seja, sem ficar afastado, você tem direito a três anos de proteção chamado período de graça, como eu já te falei, e você pode usar dentro desses três anos todos os benefícios do NSS. Ah, doutor, mas falaram que não. É, falaram que não, mas é sim. Você pega a sua carteira profissional que você vai fazer a contagem e saber se você tem até três anos de direito dos benefícios do NSS. Isso é a qualidade de segurado. Você tem uma qualidade que é dada pelo NSS e, na verdade, é dada por lei. É uma situação difícil. Você precisa colocar isso tudo no papel para você saber se você pode ou não e pedir o benefício no NSS. Ao final do vídeo, eu vou te mostrar uma planilhazinha rápida que eu fiz. Você copia ela rapidinho. Você vai ver como você vai conseguir saber se você tem qualidade ou não. A segunda possibilidade que eu vou te mostrar é a data do início da incapacidade. O que significa isso? Você estava trabalhando, teve alguma lesão, teve algum problema com isso, foi para o hospital, foi para o médico, se tratou e voltou a trabalhar. Na hora que você voltou a trabalhar, o patrão te mandou embora e aí você já não arrumou mais emprego, já está quatro anos sem conseguir arrumar emprego. Você vai no NSS, o NSS fala, não, você já perdeu a qualidade de segurado, não dá para fazer nada por você. Mas não é assim. Você tem direito, sim, porque é um direito adquirido. Você já ouviu diversas vezes falar do direito adquirido, né? É direito adquirido. Você pegou uma doença, você pegou alguma coisa que te incapacita de trabalhar e o NSS tem que cuidar de você porque dava dentro do tempo que você estava trabalhando ou que você estava em período de graça, que eu já te ensinei o que é período de graça. Então, é a junção das duas. Ah, eu tive um problema em tal ano, assim, 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 e olha, ficou isso aqui e agora ninguém quer me empregar por causa disso. Está aí. A data do início da incapacidade, a partir daí, isso é igual um seguro. O NSS tem que pagar para você. Ele vai te dar o auxílio-doença porque ele já tinha que ter te dado o auxílio-doença. Tudo isso que eu estou te falando é apenas um resumo. São mais de dez situações, muito mais de dez situações que você pode ser aceito no INSS. Porque existem centenas de situações que acontecem no dia a dia, você sabe disso, entendeu? E que você pode fazer uso daquilo que você sofreu ou daquilo que você tem de problema por incapacidade do teu trabalho vai ser usado na justiça. O NSS vai negar. Você vai para a justiça e vai falar, olha, aconteceu assim, 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 caiu um negócio em cima de mim, ninguém mais me emprega, eu já passei do período do NSS. Aí o juiz vai conceder para você o direito ao auxílio-doença. Como eu te falei no começo do vídeo, aqui está aquela planilha que eu montei aqui para você poder entender. Você vai copiar essa planilha aqui, facinho, e você coloca todos os empregos que você teve, quando que você entrou e quando você saiu. Depois que você fizer todos os seus empregos, até o último onde você está desempregado hoje, você vai olhar aqui, olha, se o tempo em que você saiu de uma empresa e conseguiu arrumar emprego em outra, você vai contando. Quando isso aí passou de dois anos, você para para analisar se você tem dez anos para trás. Se você não tiver dez anos para trás, você perdeu a qualidade de segurado. Você tem que voltar a contar novamente. Da onde você parou, não do começo. Então, aí você começa aqui do 7 de 90, aí entrou de novo em 8 de 90, saiu em dezembro de 91. Olha só, olha aqui outro problema. Voltou em agosto de 94. Você viu? Perdeu a qualidade outra vez. Porque ele não tem dez anos e passou de dois anos sem emprego, sem contribuição, como diz o INSS. Vamos ter que começar novamente. Olha aqui. Vamos para janeiro de 95 e sai em março de 95. Aí entra em junho de 2000, sai em julho de 2000, entra em julho de 2000 de novo. E assim até 2015, sem perder a qualidade. De 2015, ele entrou no dia 10, foi até 2019. Aí depois continuou de 11 de 19 até 8 de 20. E aí, em 20 ele perdeu o emprego, mas se empregou de novo em janeiro de 21. Então, veja, daqui de 95 até 2021, nós temos 16 anos. Você tem qualidade de segurança para ter os três anos de graça. É meio confuso? Não tem problema. Se você não entendeu muito bem, passa lá nos comentários e fala, olha, não entendi bem, está aqui a minha planilha, eu quero que você analisa. Eu vou analisar todas as planilhas de vocês. Não se preocupa. Se tiver muita gente fazendo isso, a gente faz uma live e eu olho todas para vocês. É facinho. É duro na primeira vez que a gente olha. Mas depois, quando a gente começa a olhar para ele, olhar, olhar. A primeira vez que eu vi isso aí, para mim, era em inglês. Aí você vai olhando, você vai prestando atenção em um, no outro. Aí você entende. É rapidinho, entende. Às vezes eu começava a fazer assim, eu escrevia a saída aqui com a entrada, sabe? Eu fui mudando isso aí, mas o mais certo é esse aqui mesmo, tá? Qualquer dúvida sobre essas coisas, pode passar um comentário lá, pode mandar para o e-mail, pode mandar para o zap, que a gente está aqui para responder, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve e fica comigo. Dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau.